O presidente Lula foi o presidente que mais construiu universidades na história desse país. Foi nos movimentos da PT que eles criaram o ONU, o SISU, o REON, enfim. Foi lá. Agora vejam que coisa esquisita. Vocês acham que o presidente da República, que na sua trajetória intelectual, você acertou das maiores cabeças, desde o 39 da sua primeira campanha, e muitas vezes as conversas que ele teve com o Sérgio Furtado, que era um homem inteligente, que teve ao lado dele com o Marcarreiro Garcia, que anda alabalado com o Sérgio Amorim, a vida amizável, a vida amizável, floreçando e terminando isso. Você acha que esse presidente iria achar um, por ter muita recuado, muita professora, muito orgulho disso, sendo ministro dele? Quem falou isso, assim, é uma mistura, quem inventou essa história, fez uma mistura que é muito comum, né? É uma mistura de burrice e do racismo. Eu não tenho... Porque, assim, a minha formação, eu tenho uma tripla formação, a minha formação em Direito, Filosofia e Economia, que é uma formação muito parecida, né? Estar doutorado, em fôr doutorado com mim, muito parecida com algum outro ministro, que é uma pernodade. Por que que, em alguns casos, você ser meu amigo, querido, pela verdade, mas há outros professores também que são ministros, entendeu? Outros professores e professoras que são ministros e ministros. Então, eu pergunto que eu faça o seguinte, né? Deixo no ar a pergunta. Por que que, para mim, no meu caso, as minhas qualidades viram defeito? Percebe? Então, falando muito claramente, quando você é preto, quando você estudar pouco, é um problema. Quando você é preto, quando você estudar muito, é um problema também. Perceberem que não tem saída? Ou seja, eu... E aí falo, ah, mas eu não te oro, gente, o senhor advogado, há mais de 20 anos. Então, eu fui advogado, eu fui advogado de um grande escritório de advocacia, eu fui sócio de um grande escritório de advocacia, sou especialista em direito econômico, fui advogado nas comunidades quilombolas. E vocês veem o seguinte, eu tenho que falar na minha história, é uma coisa impressionante. Eu fui professor da Universidade de Colômbia, fui professor da Universidade de Duque, fui professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, sou professor, da Escola de Direito. Vocês perceberam? Mas isso tudo, pra mim, vira um problema. Por quê? Porque eu sou preto. Essa é a lei. Tá? É isso. Não tem outra explicação. E agora, se você está se intimizando... Não, comigo não. Comigo, se vier, vai vir perfeitamente. Não tenho problema nenhum com isso. Vamos pro enfrentamento. Quero ver. Eu, eu, eu não tenho problema nenhum com conflito. Eu sou ministro dos Direitos Humanos do conflito. É isso.